A CIDADE NO BRASIL Consegui fugir com o que roubei E ninguém se vai lembrar de procurar por mim neste telhado Alguém falou em telhados? Eu adoro telhados Oh, deixa-me baixo, Pai Ei, tem cuidado aqui em cima Não podes andar dessa maneira, ainda partes alguma coisa Ai sim, tipo o quê? Oh, tipo isto Tenho isto Rhino, ei! Tenho aqui o parar, mas não posso deixar que isto caiba com alguém Parece que precisas de uma ajudinha Homem de ferro Ainda bem que estava nas redondezas Isto deve mantê-lo no sítio Boa Obrigado Agora só tenho de apanhar o Rhino Conta comigo Consegui fugir com tudo o que roubei Faz algum lado? Certeza que não Ei, Spidey, parece que tens tudo controlado Liga-me quando precisas de ajuda de um super-herói Ou, se algum dia quiseres comer tacos, também me podes ligar Isso seria ótimo Bicho Até à próxima, Spidey É cada vez mais difícil roubar alguma coisa nesta cidade E apanhar-te é muito mais fácil quando se tem amigos como o Homem de Ferro Mas que lindo dia no parque Oh não, está a fugir Oh, quem disse aquilo? Não, meu casinho Oh não, veio pela sarjeta Parece que alguém precisa de ajuda E agora, como é que o vamos buscar? Olá, Pequenote Eu vi o que aconteceu Oh, é o brinquedo preferido dele Oh, nem consigo vê-lo Hum... O teu carrinho deve ter ressaltado no fundo da sarjeta e ficou fora de vista Felizmente, posso chamar as pessoas certas Homem-Formiga, Vespa Tenho um problema enorme que precisa de uma solução minúscula Vamos a caminho Vixe Cá estamos nós Uau, o Homem-Formiga e a Vespa Ao teu serviço Obrigada por terem vindo Um brinquedo perdeu-se nesta grelha E nós somos grandes demais para lá chegarmos Quando precisam de alguém à medida Nós aparecemos de seguida Ah Ali está ele Parece um bocado preso Parece um bocado preso Ups Parece que agora fiquei eu preso Eu ajudo-te Obrigado Partida Largada Largada Fugida É mesmo giro É mesmo giro Ai, vejam, é o Reptile Ok, agora é a tua vez, Reptile Qual é a tua parte preferida do museu? Eu dou-te uma dica O meu superpoder é transformar-me em dinossauro Dinossauro Uau Desculpa, Reptile Mas é proibido rugir no museu Desculpa Não há problema nenhum Obrigado Deixa-me adivinhar A tua exposição preferida É a dos dinossauros É isso mesmo Eu adoro dinossauros Adoro os pequeninos e os gigantes Adoro todos os dinossauros Eu também os adoro Acho que todos adoram dinossauros Oh, podes querer Mas imaginem como todos ficarão tristes Quando vierem ao museu E este dinossauro for só um monte de gigante de ossos Ai, o T-Rex está a desalbar-se Vão, teias, vão Speed Apanhei Está na hora de fugir Oh, é que nem penses Vais a algum lado? Cuidado Sabes que mais, Reptile? Diria que olhar para a arte é incrível E eu adoro dinossauros Mas não há nada melhor do que apanhar o Gobi Estou mesmo ansioso por aqui mostrar a minha nova base, Spidey Estou ansioso por vê-la Fora! Esporra! Ei, espera um segundo Aquela voz veio da minha nova base Vão, teias, vão! Oh, mas que confusão Que confusão O que aconteceu, Jerry? Hulk, ainda bem que apareceste E o Spidey também veio Espera um minuto Hulk, a tua nova base é uma sucata Sim Oh, a Jerry é a dona Aqui deixa-me esmagar tudo o que eu quiser Gosto da minha sucata bem esmagada e empilhada Em montinho de camados Mas ele derrubou a minha pilha de carros velhos E também derrubei a tua pilha de televisores velhos Oh, uma areia Ei, para com isso Nem pensar Derrubar as coisas dos outros é divertido demais Martelo de areia Hulk, a esmaga! Oh-oh, bora de ir Onde é que se meteu? Não me apanhas Isso é o que tu pensas Isto deve segurar As teias não me param Eu sou feito de areia Oh, és feito de areia, hein? Bem, então que tal uma palmada sónica? Oh, eu vou voltar Vão ver Não foi a última vez que me viram Uau Aquela palmada sónica mandou o Homem-Araia mesmo para bilhas daqui Obrigada Agora só falta arrumar tudo Primeiro o que importa, Spidey Encontrei um carro que ainda não foi esmagado Oh, gosto muito de esmagar coisas Yep, gosto mesmo Este sítio é incrível Aposto que chego primeiro à bate-aranha Aposto que não Eu vou ganhar Oh, nem penso nisso Ah, 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 ah Uh, ah, ah Cuidado, aqui vou eu Ah, ah, ah Oh, oh Parece um engarrafamento O que é que terá acontecido? Vou voar até lá para ver o que se passa Oh, luz vermelha Luz verde Luz vermelha Luz vermelha Luz vermelha Luz verde é o melhor jogo de sempre Ah-ha, és tu Electro Brincar com os semáforos é perigoso Tens de parar antes que provoques algum acidente Ah, eu só estou a divertir-me Não me parece, Electro Deixa-me em paz Nem pensas Não consegues apanhar-me, estou rápida, como um relâmpago Água Mais devagar Viram o que aconteceu quando a Electro se molhou um bocadinho? Os poderes dela ficaram mais fracos Yep, ficaram mesmo E aposto que se ela se molhasse mais, ficariam muito mais fracos E aquilo? Dá-me uma ideia Ah, finalmente seca Ah, assim gosto mais Agora, onde é que eu ia? Ha-ha, lume vermelha, luz verde Ah, aranha fantasma, deixa-me em paz Spidey, spin, agora Não há mais luzes verdes para ti, Electro Só vermelhas Parece que vais ficar parada por uns tempos É isso mesmo Lançem as neias Alerta, Spidey Há um assalto na joalharia Obrigado, Edson Vamos já para lá Nem mais um passo Ei, devolve-nos esse diamante roubado Seja lá quem for ladrão, mexe-se mesmo depressa Felizmente nós também Vamos Ias a algum lado? Bolas, apanharam-me Quem és tu? O meu nome é Felicia Mas podem chamar-me Gata Negra Ok, Gata Negra Passa para cá o diamante roubado Não devias ficar com coisas que não te pertencem Desculpem É que eu gosto tanto de coisas brilhantes E este diamante é tão brilhante E lindo Até me esqueci que era errado roubá-lo Se tentares roubar outra vez Podes apostar que te lembramos de que é errado Pois, porque vamos apanhar-te sempre Prometo que aprendi a lição Nunca mais volto a fazê-lo Bem, como ela prometeu que não volta a fazê-lo Podemos deixá-la ir? Acho que sim Talvez só desta vez Obrigadinha, adeus Desculpa Não faz mal, querida A minha pulseira douro desapareceu Foi roubada, foi roubada Acham que foi... Gata Negra Voltei a fazê-lo, não foi? Passa para cá, gata negra Tu prometeste que não ias ficar com coisas que não te pertencem Oh, pois foi Opsi, desculpem outra vez Já me vou embora Não percebo se ela é malvada Ou se não se lembra mesmo de que roubar as coisas dos outros está errado Seja como for, tenho a sensação de que nos vai dar mesmo muito trabalho Agora só tens de apertar esse parafuso E já está Uau, olhem só para ti Eu construí a Tracy, o Miles construiu o Twisty e agora tu também construíste um bote Ah, gostas de dar voltinhas? Vou chamar-te Twirly Acho que ela gosta do nome E bela música, Twirly Lancem as telhas, alerta Spidey A bolinha entrou numa conduta e agora ficou presa Temos de a ajudar É hora das teias Ei Twirly, queres vir connosco? Não demoramos, Tracy Bolinha, está tudo bem Já podes sair, eu ajudo-te Anda lá, bolinha, está tudo bem Está muito assustada para sair e longe demais para eu atirar Ei, a Twirly cabe ali, tem um tamanho perfeito Estás pronta para o teu primeiro salvamento? Consegues chegar à bolinha? Ela está assustada Está tudo bem, bolinha? A Twirly está aí para ajudar Ei, acho que a música calma ajuda a bolinha a sentir-se segura Oh, que querida Vês, bolinha? A Twirly só te quer ajudar Bolinha, estás aqui Bom trabalho, obrigado Bem-vindo à equipa, Twirly Desiste, Gobi Acabaram-se as partidas Mas eu estive a guardar estas partidas com obra extra-pagajosas só para vocês Boa Estou presa Eu também Estas partidas de obra são mesmo extra-pagajosas Gobi Falhaste Aboboricioso A equipa Spadi está presa Já não me consegue apanhar Ganha eu Ok, seja como for, temos de sair daqui Nem acredito que ele vai conseguir fugir Na verdade, esperem aí Acho que tenho uma ideia Tracy É o Spidey Precisamos da tua ajuda Estás a ver esse botão vermelho enorme ao teu lado? Por favor, carrega nele Não sei qual é o teu plano, Spidey Mas espero que resulte Pois Temos de apanhar o Gobi Antes que ele Prenda mais alguém Uau O que é aquilo? Estive a pensar que às vezes Quando estamos numa missão Podemos precisar de alguma coisa da base aranha Por isso construí o transporte da equipa Spidey Só tenho de enviar uma ordem no meu comunicador e... Trouxe-te um laboratório? Sim Aposto que alguns dos meus químicos Podem libertar-nos do visco da partida de abóbora Mas têm de ser misturados na perfeição Tracy, podes ajudar-me com isso? Ok Vês esse tubo de líquido verde? Tenta misturá-lo com o copo de líquido amarelo Agora uma única gota do composto púrpura dessa pipeta Cuidado Hum... Era suposto acontecer aquilo? Eu acho que sim Só há uma forma de descobrir Vamos experimentar Obrigado Espero que isto possa dissolver o visco do Gobi Espantoso Ih, aqui tem Ah, resultou Boa! Agora vamos apanhar o Gobi Vai, Gobi! Vai, Gobi! Vai, Gobi! És o maior! És o maior! És o maior! Foste apanhado, Gobi! Como é que se soltaram? Com uma ajudinha da Tracy E do transporte da equipa Spidey Viva a equipa Spidey! Ei, Tracy! Queres gravar o nosso ensaio? Um, dois, três, quatro! O que aconteceu? Enganei-me num acorde E partiu-se uma corda Uma corda partida não é grave Obrigado, Gwen! É mais fácil arranjar a corda do que a minha música Estás a ir bem! Aprender uma coisa nova só requer prática Pois é! Lembras-te quantas vezes foram precisas Para aprenderes a tua cambalhota especial? Sim! Demorei imenso! Quando praticas, ficas melhor Até escrevi uma canção sobre isso Querem tentar outra vez? Sim! Vamos lá! Às vezes as teias não saem como querias E as ideias não dão E triste estás, não és capaz demais Mas segue, repete Sem te importar Aranhas não, aranhas não desistem Aranhas não, aranhas não desistem Aranhas não, aranhas não desistem Haja o que houver, nós seguimos Pois quando nos juntamos, juntos conseguimos Aranhas não, aranhas não desistem Boa! Assim já está melhor Vês? Praticar torna-te melhor Vamos tocar outra vez Se nos chama alguém Talvez não esteja bem Entramos em ação, ação, ação A equipa está aqui Para te dar uma mão Entramos em ação, ação, ação As teias vais lançar Vai, balança pelo ar A equipa nos telhados A saltar Bala, seteias com eles vais lançar Bala, seteias com eles vais lançar Vai, vai, balança pelo ar A equipa nos telhados A saltar Bala, seteias com eles vais lançar Bala, seteias com eles vais lançar Aliás o Teias Arias o Teias Lá, seteias Aliás o Teias E aí